Olá, estamos começando mais um plantão de dúvidas, aliás, o nosso sétimo plantão de dúvidas, e vou aproveitar enquanto os professores ainda estão chegando para já ir respondendo algumas perguntas que chegaram pelo formulário. Então a gente colocou um formulário para que os professores que não pudessem estar presentes neste dia, no horário escolhido pela maioria dos professores no grupo de professores de inglês. Nós fizemos então esse formulário para que fossem enviadas as dúvidas, e aí quem não puder estar ao vivo hoje com a gente vai poder depois assistir esse vídeo e ter as suas dúvidas esclarecidas, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então começando com a nossa primeira participação é a dúvida do professor Richard, ele mandou o seguinte, no espaço reservado para as dúvidas ele colocou três pontos, dificuldade ao extremo, pois não tive orientações devidas referente à plataforma, tenho muitas dúvidas sobre a mesma e não tenho com quem tirá-las e necessito de uma orientação técnica. Eu vou começar esclarecendo essa dúvida pelo ponto número dois, tenho muitas dúvidas sobre a mesma e não tenho com quem tirá-las. Neste caso tem sim, é comigo mesmo. Então eu sou a PEC Lidiane Cirilo, para quem é novo na rede, para quem está chegando agora, eu sou a PEC responsável pela plataforma Education First, sou ponto focal do CEL, do Centro de Línguas aqui na nossa diretoria, e também acompanho o programa Pronto para o Mundo. E estou aqui à frente então da plataforma, das orientações, das formações que a gente tem feito e dos pantões de dúvidas. Então aproveito para deixar aqui registrado o telefone, que vocês podem entrar em contato comigo, além daquele contato que está no grupo. Então todos que estão no grupo do WhatsApp, lá tem o meu contato, então vocês podem me chamar no particular e aí tem essa resposta, ela nem sempre ao vivo, nem sempre ela acontece na mesma hora que você envia a mensagem, mas o retorno ele eventualmente acontece, então é mais fácil de me encontrar por lá. E também tem o número fixo da diretoria que é 45479590, você fala direto comigo. Então caso você tenha outras dúvidas, você tem sim com quem tirá-las, pode me procurar. Em relação ao primeiro ponto, que é dificuldade ao extremo, é dificuldade em relação a quem, em relação a utilização da plataforma, é dificuldade em relação ao espelhamento, dificuldade em relação a acompanhar os estudantes. Então seria importante saber, neste caso, qual é a dificuldade, para que a gente possa ir sanando essas dificuldades conforme elas forem aparecendo. E aí em relação às orientações devidas, é importante também a gente reforçar que no dia os professores tiveram acesso liberado à plataforma, desde o dia 17 de abril. Então desde o dia 17 de abril a gente tem vocês, né, os professores e nós também temos acesso à plataforma para poder explorar, tirar as nossas dúvidas e verificar como é que ela funciona e entender, já que é uma ferramenta nova inserida aí na nossa rotina, no nosso cotidiano. No dia 18 foi feita uma live pela equipe responsável pela plataforma, que já está disponível no repositório, que falava um pouco sobre como seria a implementação dessa plataforma, como é que era o uso esperado e como é que se dariam os desdobramentos para esse segundo bimestre. Além disso, é importante reforçar, também tem bastante gente nova, né, que nós temos um canal fixo de comunicação oficial, digamos assim, que é o site da diretoria da DMOA. Então se você colocar no Google DMOA, aparece lá o site da diretoria e tem um campo redes, né, lá a gente comunica diariamente algumas informações que às vezes chegam para os professores, às vezes em caderno para vocês assinarem, às vezes uma notificação que chega pelo WhatsApp, tem aqui uma orientação que é para você. Então lá é o nosso canal também oficial de comunicação, todos os links das nossas, lembrando, é o nosso sétimo plantão de dúvidas. Então o link, né, para esses plantões, além de ser divulgado no nosso grupo, também é divulgado lá. É importante falar, falando aqui sobre as orientações devidas, né, que o Richard falou, os CGPs tiveram também uma formação de rotação por estação em que eles foram, foram, ficaram cientes, né, de todos os funcionamentos das principais plataformas que nós estamos utilizando na nossa rotina ultimamente. Além de tudo, também tem aqui os nossos plantões e o meu contato, onde vocês conseguem ir tirando dúvidas. Eu respondi isso ao terceiro ponto do Richard, em plantões anteriores, falando sobre a necessidade de uma orientação técnica. A orientação técnica, ela está no nosso plano de ações, no plano de próximas ações. Nós estamos aguardando, nós temos o BI, assim, fidedigno, porque aí a gente faz uma orientação técnica, falando não só sobre a avaliação, sobre como analisar o BI e também sobre a plataforma, mas essas orientações já vêm sendo dadas por nós e pela própria Seduc já desde o dia 18 de abril. Então desde o dia 18 de abril nós estamos falando sobre a plataforma, tirando dúvidas e esclarecimentos. Eu vou pedir então para que você, Richard, caso, né, fique aí ainda alguma dúvida após todo esse vídeo que a gente vai fazer sanando a dúvida, não só a sua, mas os outros colegas, me procure para que a gente possa verificar então essas dificuldades e como a gente pode saná-las, tá ok? Tá certo. Então eu vou continuando aqui as perguntas do formulário. A próxima questão que nós temos é da professora Graziella. Ela pergunta o seguinte, dois pontos. Um, um relatório das explicações das observações de nivelamento e dois, fone de ouvido com microfone. Receberemos? Vou começar então pela pergunta, né, pelo questionamento número dois. O fone de ouvido foi enviado no boletim do dia 12 do 4, se eu não estou enganada, orientações para as escolas que tinham verbas para que se elas quisessem adquirir orientações de quais seriam as características necessárias para esses fones. Só que nós sabemos que muitas escolas não têm verba e tem essas questões de compra, que a gente sabe que levam tempo por questões de orçamento, enfim, por N questões. Ciente disso, a própria equipe da plataforma, junto com outras equipes de outras plataformas, sabem da necessidade do uso do fone, não só para inglês, por exemplo, agora ficou bastante evidente para a língua inglesa, mas também para a plataforma da Lura, do elefante letrado, que vai ser necessário o uso do fone e pode ser, né, viável para algumas outras plataformas. Vai haver então uma compra centralizada, feita lá pela CITEM, que vai ser distribuída para as diretorias, então distribuídas para as escolas. Só que a gente sabe que esse processo também é um processo também de licitação, é um processo moroso que leva um tempo. Então, a gente entende que para esse primeiro semestre, essa compra centralizada, ela ainda não vai chegar nas escolas. E o que a gente tem visto até no plantão, o bom dos plantões, é porque a gente também consegue fazer essa troca de boas práticas. Enquanto alguém vai falando como está fazendo na escola, a gente tem aí algumas dicas. Em relação ao fone de ouvido, algumas escolas têm feito o quê? Por exemplo, a gente já sabe que o estudante usa fone, independente das plataformas ou não, muitos já iam para a escola com fone de ouvido. E aí a gente sabe que até a entrada, né, de acordo com o modelo do celular, ela já não é mais aquela mesma que cabe aqui, por exemplo, na CPU, já é um modelo diferente, é um tipo C. Então, há muitas pessoas, por exemplo, que têm um tipo de fone parado em casa, que é aquele com plug único, porque já não é mais compatível com o aparelho atual. Então, o que as escolas têm? Alguns professores têm feito, né? Pedindo para que os alunos tragam esses fones sobressalentes que tem para ficar reservado ali no acervo do professor, ou até mesmo da escola, para que ele possa ser utilizado. Ou o aluno que não quer compartilhar o fone, mas tem um lá em casa e fala, ah, eu vou levar esse por enquanto. Ok, mas a gente também sabe que a plataforma, ela funciona, independente do fone. O fone facilita a captação do som? Claro, com certeza, se eu tivesse fazendo, por exemplo, para vocês aqui essa reunião, né? Esse encontro virtual sem o fone, captando o barulho de todo o escritório aqui, a gente sabe que a qualidade seria outra, mas ainda assim vocês conseguiriam me ouvir. Então, a gente sabe dos benefícios do fone, mas a gente sabe que a plataforma também funciona sem ele. E aí tem algumas estratégias que podem ser adotadas em sala de aula para facilitar esse processo. Em relação à sua primeira pergunta, o relatório das explicações de observação de nivelamento. Eu entendi assim, onde é que você pode ver, né? O relatório de desempenho do estudante, por exemplo. E aí eu vou aproveitar agora para compartilhar a tela e mostrar dois caminhos possíveis. Vamos lá. Então, esse drive é um drive que tem, o link dele está lá no nosso grupo. Além disso, tem na descrição do grupo, um link para esse drive e no site do Núcleo Pedagógico. E você entra lá pelo site da Diretoria de Ensino, também tem um link que vem direto para cá, para esse drive. O que que esse drive tem? Além de tutoriais, vídeos e um FAQ com bastante dúvidas que foram coletadas, né? Pela equipe da plataforma, tem aqui este arquivo chamado Onde Encontrar o Desempenho das Lições. Então, aqui ele mostra, né? Tem o print de tela e eu posso mostrar ali também para a gente agora no ao vivo. Então, tem como você, dentro da plataforma do estudante, não a sua plataforma, o seu perfil de professor. O seu perfil de professor, você não vai ter acesso ao perfil, ao progresso do estudante, dos seus estudantes todos. Não é por ali que você vai, não é pela plataforma que você vai ver o progresso. Então, há dois caminhos. O primeiro, e é o que muitos têm feito até o momento, é utilizar a própria plataforma do estudante para verificar o desempenho dele e ele ali, então, tirando as suas dúvidas em relação ao tempo que ele levou na lição, a quantidade de lições que ele já finalizou. Então, vamos lá. Aqui, vindo em progressos e metas, você vai em autoestudo. No caso do inglês geral, que é o curso que os nossos estudantes estão fazendo, daí você clica na lição que já foi concluída, na lição atual, e ele vai mostrar essas informações, que é quantas lições já foram finalizadas pelo estudante, qual é a pontuação, ou seja, qual foi o aproveitamento dele nessa lição, e aqui vem a média, por exemplo. Então, aqui ele teve uma lição que foi 100%, uma 87%, outra 100%, então, a média de aproveitamento dele foi 97%. Nessa outra lição, mostra também a quantidade de aproveitamento dele, quantas lições finalizadas, além de quanto tempo ele levou nessa lição. Então, mostrando aqui agora, no avivo, aquele é o print, né, para que o professor possa consultar quando tiver dúvidas. Aqui a gente vê, então, em meu progresso. E aqui, no caso, para o aluno vai aparecer apenas o inglês geral, liberado. E aqui, por exemplo, nessa primeira unidade, eu vou clicar aqui, vou pedir para ele clicar, ele vai mostrar, então, aqui qual é o nível de aproveitamento do estudante, qual é a média geral. Então, vai mostrar quantas lições ele já terminou e qual é o aproveitamento dele naquela lição. Um outro modo de vocês visualizarem o desempenho dos estudantes é no BI. Dentro do Escola Total já tem lá um cardzinho, o penúltimo card, que aparece em inglês SP, só que esse BI ainda está em construção. Então, algumas pessoas já estão verificando, assim, algumas inconsistências. Por exemplo, eu sei que o aluno terminou três ou quatro lições, mas lá está aparecendo uma só. Então, ainda está migrando, então, ele está trazendo ainda os dados da plataforma para o BI. E isso leva tempo, é um processo. Mas o que acontece? O professor já pode, por exemplo, visualizar os estudantes que realizaram atividades no período. Nessa sala aqui, por exemplo, todos os estudantes matriculados realizaram atividades dentro do período selecionado. No caso do período selecionado, de 17 a 24, por exemplo. E aí, o último acesso deles, quando foi? Qual foi a data da primeira atividade que eles fizeram? Quantas lições foram realizadas? Lembrando que a meta solicitada para essa nossa plataforma é de uma lição por semana. Temos aqui também a quantidade de minutos que ele ficou na plataforma. Qual foi o nível inicial? Então, aí, talvez um pouco da pergunta da professora é como é que eu vejo o nível. Tem como ver o nível que o aluno caiu olhando pela plataforma dele, mas você também consegue visualizar aqui pelo BI. Então, olha, esse aluno aqui caiu no nível 13. Já esse aluno aqui cai no nível 1, esse no nível 4, esse no nível 3. Qual é o nível da atividade atual que ele está cursando? E os certificados é quando o aluno já tiver concluído um nível inteiro, aqui aparecerá, então, os certificados que ele já emitiu. Eu acho que dessa forma eu já consegui também responder a dúvida da PRO e vamos para os próximos questionamentos. Próxima pergunta é da professora Sandra. Os alunos estão realizando, porém não consigo acompanhar e acessar junto ao CMSP e na plataforma Education First. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os alunos estão realizando as lições, porém não tem como acompanhar. Eu acho que a resposta da professora anterior responde a sua também. Então, como é que a gente consegue acompanhar? Tem duas formas. Ou você acompanha pela plataforma do aluno. Então, a gente sabe, não há, nessa plataforma Education First, é como o professor, logando na plataforma dele, ter o acompanhamento dos estudantes, né? No perfil dele mostra o curso normal, assim como mostra para os estudantes. Onde você vai conseguir ver o desempenho? Vai conseguir ver o desempenho naquele... Vou até mostrar de novo o vai que, né? Então, o desempenho vai ser possível de ser visualizado dentro do BI, mas que ele ainda está em construção. O que eu recomendo, então, é que você venha aqui na parte de progressos e metas, nas lições em que ele já terminou. Então, cada lição, o nível que ele já começou a fazer, você pode clicar e aqui vai mostrar a quantidade de lições que tem, aquela unidade, quanto tempo ele passou em cada uma dessas lições e qual foi a porcentagem de aproveitamento dele. E aqui em cima sempre vai aparecer o aproveitamento médio geral. Acho que assim a gente responde sua pergunta também, né, Sandra? Qualquer coisa, vai vir um novo formulário e aí você me fala se esse plantão de dúvidas foi o suficiente, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima pergunta é da professora Débora. Os alunos querem fazer os exercícios em casa sozinhos. Posso autorizá-los? Aqui cabem duas coisas. Deixa eu só parar um pouquinho porque nós temos alguém no ao vivo. Oi, Marisa, você me ouve? Oi, Lidiane, boa tarde. Tudo bem, querida? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia, desculpa chegar agora, tá? Imagina, fica à vontade. Eu aproveitei e fui gravando as perguntas do formulário para já ir adiantando. Se você tiver alguma pergunta específica, a gente para e faço agora e aí depois eu retomo. Tá bom, eu vou acompanhar e aí eu tentei uma pergunta aqui, mas de repente já pode ter acontecido, então vou aguardar um pouquinho. Tá certo, então. Bom, obrigada, tá? Imagina. Então, retomando, a gente estava na pergunta da professora Débora em relação aos alunos que querem fazer os exercícios em casa sozinhos se ela pode autorizá-los. A resposta é sim. O que acontece? Como eu falei lá no comecinho, há uma meta que é esperada, que é de uma lição por semana. Então, cumprindo essa lição por semana, vamos supor que o aluno faça assim, nossa, eu gostei bastante, quero continuar em casa, eu quero fazer mais lições em casa. Ok, pode liberar, não precisa dizer assim, ai, não faça mais. Eu sei que tem algumas plataformas que não é benéfico você fazer muito de uma vez, porque depois você fica sem ter o que encaixar nas outras semanas. Não é o caso da Education First. Então, se o aluno tem interesse, tem vontade de continuar a fazer mesmo fora do horário de aula, tudo bem, pode liberar. O que a gente não recomenda, mas aí também gestão de sala de aula, a gente sabe que isso não vai acontecer. O aluno diz assim, ai, eu fiz ontem a lição em casa à noite, não vou fazer mais na aula de hoje. Então, não tem isso. Então, assim, se o aluno, ele sabe que dentro da aula de língua inglesa, né, pelo menos uma na semana, ele tem que cumprir uma lição. Se ele fizer mais do que isso e fora do horário, ok, o que ele não pode fazer menos do que isso, ou substituir a que ele faria em aula para o que ele fez em casa, né. Então, tendo isso bem separado, pode deixar. Se ele tem interesse em continuar, pode incentivar. Vamos lá, então, para a próxima, que apareceu aqui para a gente. É da professora Luciana. A professora Luciana pergunta o seguinte, tem como verificar se o aluno está realizando individualmente as atividades lá na plataforma pelo BI e como? E aí eu vou projetar de novo aquele print, porque eu coloquei um print para não expor o dado de nenhuma escola e também não abre o meu, porque o meu vai, eu tenho os dados de todas as escolas. Também não quero expor ninguém, como a gente está no ao vivo, né. Eu peguei o print de uma escola, tirei os dados dos alunos para compartilhar. Dentro do escola total, o professor já tem acesso às suas turmas. Então, lá você vai conseguir visualizar, então, se o aluno realizou atividade ou não, dentro do período que você selecionou, quantas lições ele já finalizou, quanto tempo ele passou dentro de cada lição. O que é importante a gente verificar é se um aluno passou, por exemplo, esse aqui, oito minutos para realizar uma lição. É porque ele tem facilidade ou é porque ele, ou era uma atividade fácil ou é porque ele fez de modo corrido. Então, são dados que a gente pode utilizar também para fazer análise. E aqui o nível em que os estudantes caíram, o nível em que eles estão no momento e aquilo que eu falei dos certificados quando eles concluírem o nível todo. Então, pelo BI você consegue. Então, pelo escola total tem o card lá, inglês SP. Você clica e você tem acesso às suas turmas e aí vai mostrar um quadro parecido com esse. Além disso, tem aquele link que eu mostrei dentro do nosso drive e que você consegue dentro da plataforma. Então, aquilo que a gente faz passando de mesa em mesa, seria passando de tablet em tablet, de celular em celular, de notebook em notebook, pedindo para que o aluno vá lá e meia o progressos e metas, que foi o que eu mostrei agora, para que o aluno, para que você consiga, então, visualizar quantas lições ele já fez, para ver até mesmo se bate com o que está lá no BI. Porque, como eu disse, os dados estão sendo migrados. Então, pode ser que em algum momento haja uma inconsistência. Então, verificando pela plataforma do estudante, você tem como verificar se o dado que está lá corresponde ao que ele já produziu. Rosângela, seja muito bem-vinda. Estou aqui fazendo, respondendo as questões do formulário e alternando com quem vai chegando para ver se tem alguma dúvida ao vivo e já queira mandar para que eu responda. Então, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar e a gente já esclarece. Não sei se você me ouve. Não sei se Rosângela está me ouvindo. Rosângela, se você estiver me ouvindo, tiver sem microfone, quiser escrever no chat, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou seguindo com as perguntas do formulário. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, então, essa resposta, essa dúvida foi da Luciana. Vamos para a próxima. A pergunta do Oseias. Ele pergunta o seguinte. Gostaria de saber se a plataforma de inglês deve ser usada em todas as aulas ou pode ter revezamento de uso? É uma boa pergunta para a gente esclarecer. O que vai acontecer? Está previsto para terceiro e quarto bimestre, e essa é uma projeção, uma previsão que a equipe da plataforma fez, de que a partir do terceiro e quarto bimestre, nós temos duas aulas de inglês por semana, certo? Então, nessas duas aulas de inglês, a partir do terceiro bimestre, o estudante vai estar 100% na plataforma, utilizando a plataforma. Como é o primeiro mês que nós, professores, a gente já está em junho há mais do primeiro mês, mas assim, o primeiro bimestre que nós estamos em contato com a plataforma, assim como os estudantes, então a proposta é para a gente ir se acostumando, e os estudantes também, a essa aula espelhada, a essa alternância. Então, são duas aulas de inglês, então, uma dessas aulas, o professor vai e espelha a própria plataforma, junto com o material digital, para todos os estudantes, e aí na aula alternada, o estudante faz, então, o nível dele dentro da plataforma dele, cada um individualmente, em um dispositivo. Então, tirando a sua dúvida, eu vou voltar nela, que é, gostaria de saber se a plataforma de inglês deve ser usada em todas as aulas. A plataforma de inglês deve ser usada em todas as aulas, e ela vai ser usada nesse segundo bimestre, desse modo. Em uma aula, só você espelha a sua plataforma, então, só o professor espelhando a plataforma e todos, aquela aula coletiva, os alunos participando, e na segunda aula da semana, os estudantes também utilizam a plataforma, mas aí o professor não está mais projetando, está cada aluno individualmente dentro do seu dispositivo, utilizando a plataforma, certo? Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Quem estiver acompanhando e quiser me interromper, fique à vontade, tá? Próxima pergunta da professora Linca. São três pontos, na verdade. Então, vamos lá. A primeira. Os alunos finalizaram a atividade e ela voltou desde o início. Eles devem refazer? Provavelmente, se ela voltou do início, é porque o estudante não atingiu aquela porcentagem mínima necessária, que é de 70%. Então, se o aproveitamento dele não foi satisfatório, a plataforma volta para que ele refaça a lição. Então, ele vai precisar refazer se ele quiser continuar. Então, o aluno só avança para uma próxima unidade. Isso serve para o aluno, serve para a gente também, fazendo as lições da plataforma. Ele só avança quando ele atinge, no mínimo, 70%. Sabe aquela média que eu mostrei agora para vocês, que mostra lá em cima da lição? Se ela for menor que 70%, o aluno volta para que ele refaça, então, ou partes da lição, ou toda ela, para que ele consiga aumentar essa porcentagem, então, liberar a próxima unidade, para que ele possa fazer. Devem refazer, sim, porque provavelmente o desempenho deles foi abaixo de 70%. Segundo ponto. Alguns alunos pularam uma etapa da atividade de speaking, porque ele permite pular mesmo, né? Mas ele não consegue voltar para fazer depois e respondem à questão seguinte. Tem como refazer? Tem. Então, se ele sair e voltar da plataforma, ele vai provavelmente mostrar para ele, eu posso até mostrar aqui, projetar a tela. Ele vai dizer assim, você tem atividades pendentes. Então, é aquilo que eu falei, ele só vai liberar uma próxima unidade quando ele fizer aquele exercício. Então, ele tem como voltar, sim, mesmo que ele já tenha com um tiquinho, um tique verde, ele pode retomar, sim, e refazer a parte de speaking. Alguns professores disseram que estavam adotando como prática, pedindo para que alguns alunos pulassem a parte do speaking para fazer depois, por conta do barulho, por conta do não sei o quê. E aí, os alunos estavam fazendo. É importante garantir que os alunos, de fato, estejam fazendo esse exercício. Então, é isso. É aquele de acompanhar, ele ficar, ah, deixa eu ver se você conseguiu concluir aquele exercício e pedir para que ele abra naquela unidade. E aí, estando tudo verdinho, significa que ele concluiu e conseguiu refazer o exercício. Mas, retomando, é isso. Se ele pular a parte de speaking, ele consegue voltar para responder depois? Sim. A única coisa que bloqueia é aquela final task, que é a tarefa final da unidade, que ele precisa fazer todas as etapas dessa tarefa, dessa lição, para ir para a próxima. se ele não fizer, ele não consegue, ele não libera a próxima unidade. Então, ele precisa, as outras ele consegue pular e pode ou não voltar para fazer depois. Mas essa última, ela não libera, então ele não consegue pular esse último exercício de speaking. E aí, ele precisa fazer para liberar a próxima unidade. Se ainda ficou alguma dúvida, mande no próximo formulário e a gente esclarece. A próxima pergunta é da professora Ivaneide. Ela faz três questionamentos. O primeiro é o seguinte, como posso acompanhar as atividades que os alunos estão fazendo? E aqui, eu acho, Ivaneide, só para não ficar repetitivo, eu acredito que eu já respondi essa sua pergunta nas perguntas anteriores. Então, eu mostrei que há dois caminhos. O da escola total, lá dentro do BI, que você consegue acompanhar, lembrando que ele está em construção, então haverá inconsistências, mas já dá para você ter mais ou menos uma noção do desempenho dos estudantes. E a forma mais fidedigna é também acompanhando a plataforma do aluno. Então, por exemplo, você olhou lá no BI e disse que o aluno já concluiu duas lições, então você pode pedir para aquele, aquela passada quando a gente passeia, né? Em sala de aula, quando a gente vai andando de carteira em carteira, tirando dúvidas e fazendo o apoio mesmo do estudante, você pode falar, deixa eu ver como é que está o seu progressos e metas, que é o que também está lá no link no drive que eu acabei de mostrar para vocês o arquivo. Aí a gente consegue, então, fazer o quê? Que ele veja, né? E você também veja o progresso do aluno, veja se bate com o que está no BI, e é um jeito de você acompanhar e se, poxa, disse que terminou três lições, mas só tem progresso ali em duas, então a gente precisa ver essa questão. O questionamento número dois, terão como serem avaliados pela plataforma? Quem vai avaliar somos nós professores, é aquilo que a gente fala, as plataformas, elas vêm para facilitar, mas elas não substituem, né? O nosso olhar em relação ao progresso do estudante ao longo das aulas, ao longo do uso da plataforma mesmo. Então, a avaliação, eu falei em alguns plantões e vou repetir hoje, que nós estamos aguardando uma documentação por conta das plataformas, especialmente a Education First, verificaram que há essa necessidade de uma alteração em relação ao modo de avaliar, né? Então, está sendo construído um documento que nós estamos aguardando publicação para poder, então, divulgar em relação a como vai ser a avaliação da plataforma. Mas já tem alguns professores se adiantando e se organizando, porque a gente sabe que a gente sabe da rotina da escola, da sala de aula e de como a gente também gosta, né? de se preparar e de ter quando chegar o fechamento do mês, ali a gente ter dados, né? Então, além de poder utilizar as informações que o BI fornece, mas o progresso do estudante, alguns professores, por exemplo, estão fazendo tabelas para controle pessoal mesmo. E aí, se isso é possível, né? Se for possível de ser utilizado depois para auxiliar na nota, ótimo, já está preparado. Que é fazer o quê? É planilhar, por exemplo, o estudante tal, 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 que é um pouco o que a gente já fazia na nossa rotina. Então, sem a plataforma, a gente já fazia essa coleta de dados de qualquer jeito, né? Então, é, por exemplo, colocar ali o aluno tal, começou no nível tal, que dá para você saber em que nível o aluno está. E aí, nós estamos usando a plataforma, por exemplo, né? Vamos supor que estamos utilizando a plataforma, né? De acordo com a realidade de cada escola, desde o dia 20, por exemplo, tá? Então, o bimestre começou dia 22, vamos colocar aí que nós estamos utilizando a plataforma. Vamos colocar aí, vai tardar da semana do dia 27. Meu aluno, por várias questões, começou a utilizar a plataforma a partir do dia 27 de maio. Então, do dia 27 de maio até agora, quantas lições? Lembrando que a meta é uma por semana, quantas lições ele já fez? Então, se nós tivemos quatro semanas, então, é interessante que esse aluno tem o quê? Quatro lições. Ele tem essas quatro lições? Bacana. Ou não tem? Por que que não tem, né? E a gente vai entrando também na nossa didática de sala de aula. Outra coisa, esse aluno, ele tem quanto de aproveitamento nas lições? Ele está sempre ali no limite de 71, 72? Ou ele está 80, 90, 100%? Então, esses dados que a própria plataforma fornece, já podem servir de coleta mesmo para que a gente vá elaborando ali a nossa avaliação do nosso aluno, o desempenho dele dentro da plataforma. E tudo isso conta, né? Sem contar também que, dependendo, parece irreal, mas nós temos, se eu não me engano, na nossa diretoria, nove alunos. É um número pequeno e baixo e está ok, tá? Mas a gente já tem nove alunos que concluíram um nível todo. Então, são aqueles alunos que gostaram muito, que adoraram a plataforma e estão fazendo dentro e fora da escola e já evoluíram o nível a ponto até de já gerar um certificado, né? Então, dentro da nossa realidade, que são quase 30 mil alunos, nove é um número muito pequeno e tudo mais, mas, assim, é possível desde que a pessoa tenha ali o gosto, o interesse, enfim. Então, a direção de certificado que a gente espera que aconteça mais lá para o fim do ano também pode ser um modo ou método de avaliar, tá? Mas lá, né, para o fim do ano, lembrando. Então, tem essas questões. Então, tem professor já se organizando ali, planilhando dados para poder depois poder reverter isso eventualmente em nota até a gente receber essa documentação que vai aí regulamentar esse processo, tá? Da avaliação dentro da plataforma. O questionamento número 3 da PRO é tem como os alunos voltarem do nível que estão para realizar atividades espelhadas? E aí, são duas coisas diferentes. Então, tem como o aluno voltar no nível? Tem. Então, ele tem como voltar em que sentido? Se o estudante, vou até mostrar aqui um tutorial. Se o estudante, ele fez uma, fez o teste, chutou tudo e acertou. Muita coisa. Mas nada, não condiz com o nível de proficiência dele, ele caiu no nível mais alto. E aí, você acompanhando, ele acompanhando, falando, pô, tá muito difícil, eu não consigo, enfim. E aí, você tem como, né, fazer essa troca, auxiliar-la, fazer essa troca de nível para um nível mais adequado, você conhecendo o seu estudante, ao nível mais adequado para a proficiência dele. É possível de fazer essa alteração de nível? É possível. Agora, as atividades espelhadas, elas não são feitas para serem realizadas pelo aluno também, pelo aluno dentro da plataforma dele. Então, lembrando que eu falei no começo do nosso vídeo, é, as aulas espelhadas são para aulas coletivas, então, só o professor na aula espelhada, só o professor, só você projeta a sua, a sua plataforma. E aí, os estudantes vão auxiliando e a gente vai resolvendo os exercícios juntos de forma coletiva. Então, ele não precisa, vamos supor que o aluno caia no nível 3, ele não precisa voltar no nível 1, toda a aula espelhada, só para resolver aqueles exercícios, porque nessa aula, ele ainda não vai estar com dispositivos, só quem vai estar projetando a plataforma é o professor. E aí, na aula dele, na segunda aula da semana, ele segue na trilha dele individual, independente do nível em que ele está. Então, ele pode sim fazer alteração de nível e a gente tem um tutorial que eu vou mostrar agora, mas ele não precisa, ele não é necessário ele fazer trocas de níveis para poder acompanhar os exercícios das aulas espelhadas, porque esse a gente faz de forma coletiva, escolhe um aluno para ir lá responder a parte do speaking mais próximo do notebook e tudo mais, você pode fazer de forma coletiva, para que eles apontem qual palavra vai linkar com qual palavra e assim por diante. Então, eu vou só projetar aqui, nós temos mais gente, Cláudia, seja bem-vinda, vou contextualizar para você, Cláudia, eu já fui começando o nosso plantão de dúvidas respondendo as perguntas que os professores mandaram no formulário, mas quem estiver aqui ao vivo e quiser, ah, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma questão, eu tenho uma dúvida, pode levantar a mão, pode ir falando e a gente vai interagindo, tá? A ideia é priorizar quem está aqui no ao vivo, mas se para você estiver, ok, que eu vou respondendo as perguntas de quem está no formulário também, eu continuo, tá certo? Não sei se você me ouve, Cláudia. Sim, estou escutando. Está certo, então. Então, vamos lá, eu disse que ia projetar, é como mostrar, como trocar de nível. Então, vamos lá. Então, toda vez que tanto o estudante quanto nós professores entramos na plataforma, essa é a página inicial, lembrando que a gente, para ingressar na plataforma, vem aqui, no cardzinho, clica e ele já abre direto na nossa plataforma. Então, vamos supor, é um aluno que chutou tudo, o teste caiu num nível muito acima do dele, ou é um aluno que fez o teste ali, mas você sente que ele tem mais proficiência do que o nível iniciante, por exemplo, e você quer sugerir que ele troque porque ele está fazendo uns, porque ele é aquele aluno que estava fazendo todas as lições de cinco minutos. E não é porque ele estava só pulando e fazendo de qualquer jeito, não, ele estava fazendo e para ele estava muito fácil, então, por isso, ele estava fazendo rápido. Então, esse é um tipo de aluno que talvez seja interessante desafiá-lo com um nível maior, né? Então, primeiro clica aqui em continuar estudando, aí a gente vem aqui nesse canto superior esquerdo, nesses dois tracinhos. Então, este aluno aqui, por exemplo, está no nível um iniciante, mas você verificou que o seu aluno, ele tem condições de estar ali no nível quatro. Aí você clica no nível quatro, clica em continuar estudando, e daí já vai liberar para ele a primeira unidade do nível quatro. Então, ele vai precisar fazer todas essas lições, aí vai verificar, olha, realmente esse nível tem mais a ver comigo, que lá não tem, talvez eu queira voltar para o anterior, né? E daí só vai liberar aqui, a lição, está vendo que está com um cadeadinho, só vai liberar a unidade dois quando ele finalizar todas as etapas da unidade um. E o oposto também pode acontecer, que é o aluno, o estudante que chutou tudo, então a gente sempre recomenda, se ainda tiver estudantes, né? Ou professores que não conseguiram fazer o teste com os alunos, se ainda tiver algum aluno por algum motivo, estava de atestado, enfim, ainda não fez esse teste e vai chegar para fazer, sugira que ele faça, não é um teste eliminatório, não é um teste que desclassifica, é um teste que vai colocá-lo de acordo com o nível de proficiência dele, então que ele faça corretamente, se ele não souber que deixe em branco, é melhor do que ele não, do que ele chutar, porque quanto mais em branco ele fizer, ele deixar, mais a plataforma vai entender que ele está mais próximo do iniciante, agora, se ele deixar, se ele chutar e acabar acertando, a plataforma vai entender que ele compreendeu e vai aumentando a dificuldade e aí talvez não condiz com a realidade do nosso estudante, então aconselha a deixar em branco do que chutar, tá? Agora vamos supor, é um aluno que está no mesmo caminho, tá? Clicando aqui, no canto superior, com uns dois tracinhos, é um aluno que está no nível 4, mas está achando extremamente difícil acompanhar, então você clica e muda para o nível, por exemplo, iniciante, que você como professora conhece e sabe que é mais adequado para a proficiência dele, aí ele vai clicar aqui em continuar estudando e aí ele vai liberar, se ele não tiver cursado, vai liberar desde a primeira para que ele possa, então, ir fazendo as lições mais adequadas com o nível de proficiência dele, tá certo? Tem um aluno, está. Então respondi todas as perguntas da Pro, vamos para a próxima. Agora a Nájila, ela pergunta o seguinte, a minha dúvida, no passo a passo da EFAP, diz que as aulas que pularam, pois as aulas que pulam são as espelhadas, isso mesmo, são dentro da plataforma, porém todos os meus slides no repositório são da própria plataforma. Então fico confuso sem saber o que é no momento usar ou não a plataforma. Essas outras aulas eu explico o conteúdo em sala normalmente sem a plataforma? É isso? Então vamos lá, eu vou aproveitar e vou projetar também a tela para esclarecer essa dúvida. eu acho que ela está falando que teve uma formação, a TPC da semana passada foi sobre o uso da plataforma em inglês e como fazer com a aula espelhada. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o repositório para a gente ver sobre a aula. Então vamos colocar aqui nos finais, vamos por o oitavo ano que foi inclusive a aula utilizada na TPC. Então língua estrangeira, ok. O que ela diz é exatamente isso. Percebam que tirando a aula 1, 2 e 3, que eram as primeiras que a gente tinha que utilizar lá no começo, da aula 3 vem direto para a aula 5. Por quê? A aula 3 era a última aula de aula espelhada antes do teste de nivelamento, porque aqui na aula 4, que seria a aula 4, todos os alunos estariam fazendo o teste de nivelamento. Então não tem material digital porque não é para utilizar o mesmo material digital na aula 4. É para que os alunos fizessem cada um individualmente num dispositivo o teste de nivelamento. Aí vem na sequência a aula 5. Quando você projeta então o slide, ele tem aqui o conteúdo, vai falar sobre o vocabulário, o objetivo, vai fazer aquele warm-up para a gente contextualizar em relação ao conteúdo da aula. E aí quando chega na prática, ele funciona, eu queria saber se esse link aqui estava habilitado. E aí quando chega na prática, o que ele faz? Agora nós vamos lá utilizar a plataforma. Então essa parte na prática é a plataforma. Então é aqui nesse momento que a professora vai clicar e vai abrir direto a plataforma dela. No caso, ela precisa encontrar, aqui ele sugere que essa lição então seja continuada na plataforma no nível 1, unidade 3, lição 4. Então é aí que a gente fala que nesse momento o professor já tem que ter realizado essa atividade antes para que ela esteja aberta, para que ele possa ir e voltar sem ficar bloqueado, porque quando você está fazendo a lição pela primeira vez, você precisa fazê-la até o fim. Depois que você faz, aí você fica livre para que você vá e volte quantas vezes for necessário de acordo com as aulas e turmas que você tem. Mas é por isso então que a gente se prepara antes, faz esse módulo antes para quando for utilizar em sala ele estar totalmente desbloqueado. Então é nesse momento aqui que a gente faz o que? Quando está escrito agora é a hora da prática e a gente vai lá para a plataforma. Num dia, por exemplo, que nossa, está sem internet ou não consigo abrir, a internet aqui é uma escola muito difícil, várias questões que a gente sabe que existem várias realidades nas nossas escolas, o professor pode seguir por aqui e ir fazendo aqui oralmente com os estudantes e escrever o que for necessário, escrever na parte de speaking e fazer com que os alunos falem. Mas nesse momento é interessante que a gente faça o quê? Todo slide que tem aqui o linkzinho da EF Education First é para ser praticado lá na plataforma. E aqui não é para todos os estudantes, é bom repetir porque essa pergunta apareceu mais de uma vez, não é para todos os estudantes virem cada um no seu dispositivo nessa mesma unidade, não. nesse momento em que você está espelhando o material é só a sua plataforma que está aberta. Então, estão todos os alunos aqui prestando atenção em você, respondendo as questões e aqui no caso você pratica, você pode fazer repeat, enfim, você pode usar várias estratégias, mas nesse momento só você projeta o material digital e a plataforma, tá? Aí eu acho que eu consegui responder a dúvida da prova, vamos ver. Então, todos os slides são da plataforma, exatamente isso, ele começa contextualizando e depois ele vai para a prática da plataforma. Então, o que acontece? Neste momento é, a gente está espelhando a plataforma junto com o material digital, então é isso mesmo que acontece. A diferença é que quando você espelha o material, só você utiliza e aí depois, quando for a hora do estudante fazer na trilha individual, ele segue lá, cada um no seu dispositivo individualmente. Pode perguntar, Cláudia, fica à vontade. Eu gostaria de saber a avaliação agora no segundo trimestre, né? Como que vai ser? Essa ou só eu daria nota pela plataforma que o aluno está fazendo no seu nível? Então, eu falei um pouquinho mais cedo que significa o seguinte, a gente está aguardando um documento orientador porque eles disseram, eles verificaram a necessidade, uma vez que a plataforma está ocupando, né? De modo quase que total as nossas aulas de língua e inglês, haveria uma necessidade de mudança. A gente sabe que em inglês, não só em inglês, mas em qualquer disciplina, a gente varia muito em relação às ferramentas de avaliação, né? Então, a gente sabe que tem aquela que é contínua, aquele que é um projeto, aquele que é a nota global da escola, então a gente sabe que tem muitas coisas. E a gente verificou e a equipe também já verificou a necessidade de mudar algumas questões em relação à avaliação em inglês e não só de língua inglesa, mas de outras plataformas por conta da plataforma. E daí nós estamos aguardando esse documento estar sendo construído, mas a gente sabe que a gente tem a dinâmica da sala de aula, vai chegando assim o fim do mês de junho e a gente já vai criando aquela expectativa. Então, alguns professores já disseram o que estão fazendo em outros plantões que a gente teve e aí eu vou compartilhar com você porque pode ser que seja uma boa. Eu mostrei mais cedo, não sei se você viu, mas se você quiser eu posso mostrar novamente. A gente já tem um BI. Ele não está fidedigno, né? Tem muitas coisas que eles estão puxando da plataforma ainda, como a gente está começando e dali dá para você ter uma noção, por exemplo, da evolução dos estudantes. Também dá para saber do desempenho deles dentro da plataforma de cada um. Então, por exemplo, você pode pegar uma dessas aulas e falar assim, olha, eu vou fazer aqui uma planilha, que é o que a gente ia fazer. Se eu não tivesse a plataforma, a gente faria isso aqui corriqueiramente, que é pegar e falar assim, ah, o João. O João começou a plataforma no dia tal, lembrando que a meta é uma lição por semana. Então, eu espero que a gente está usando a plataforma há quatro semanas. Então, o João tem que ter quanto? Tem que ter quatro lições concluídas. O João tem quatro lições concluídas, vai lá e verifica ou no BI ou dentro da plataforma dele. Ele tem, aí você estabelece ali um critério, né, de nota ou de avaliação para depois você poder converter e utilizar, de controle mesmo, né? Daí, por exemplo, a plataforma exige que o estudante cumpre pelo menos 70% de aproveitamento até para liberar uma próxima lição. Quanto está a porcentagem de aproveitamento desse aluno? Ah, está 75%, está 80%, está 100%. Também é um outro critério que você pode utilizar para ir compondo as notas. A gente sabe como é que vai vir o documento? Não, a gente ainda não sabe, né? Mas se a gente já estiver preparado, dependendo de como ele vier, a gente só adapta esses dados que a gente já coletou para se adequar ao que vai vir no documento. Mas para a gente, eu sei que a gente cria essa expectativa, você fala assim, como é que eu vou ficar assim sem uma nota, sem um papel até o fim do bimestre? Então, quem quiser, já pode ir fazendo e alguns professores têm dito que está sendo super bacana. Uma das aulas é na semana, ele aproveita que os alunos estão na plataforma, cada um no seu, né, individual e vai passando ali, vai conferindo. É um jeito de acompanhar também. Ah, ok. Já descobri o BI. E a gente está falando assim. Ah, isso é ótimo. Eu sei que quando ele estiver assim 100%, totalmente fidedigno, a gente vai ter muitos dados ali para coletar e muita informação que a gente vai poder usar a nosso favor, né? Ok. Obrigada. Tá certo. Imagina de Espanha, qualquer coisa pode ir chamando e interrompendo, tá? Tá bom. Tá certo, então. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu acho que eu respondi também, então, Nárgela, a sua dúvida, qualquer coisa, a gente retoma no próximo plantão. agora a pergunta da professora Ana Paula. Ela falou o seguinte, necessita registrar os nomes da turma? Eu acho que é porque tem algumas plataformas, né, que você pode colocar um nome, dar um nome para a turma, e tudo mais. Não, não precisa. Até porque os alunos, ele está desde o nono ano até a terceira série do médio, ele já tem acesso à plataforma. Então, ele já está inserido na... Como fala? Na plataforma no uso. Então, não há uma criação de sala, né? Ah, eu não tenho que criar uma sala dentro da plataforma. Então, os alunos já têm o nome da turma dele registrado no nome deles. Eu acho que é isso, né? Já está liberado. Então, onde eu posso ver a evolução dos meus alunos na minha conta como professora? É aquilo que eu disse anteriormente. Não existe dentro da sua plataforma como professora um campo em que você veja, deixa eu ver minhas turmas atribuídas. O único lugar que você vai encontrar isso é lá no BI, que é como eu falei, ele está ainda inconsistente, está em construção. Mas já tem algumas coisas que você pode observar. E se você estiver fazendo um controle manual, agora é a hora de você chocar essas informações. Você fala assim, olha, isso aqui bate com o que está no BI, isso aqui não bate, mas eu tenho anotado aqui que está ok. Então, a gente sabe que para os próximos BMS a gente vai ter esse dado mais fiel e a gente vai poder usá-lo na íntegra. Mas como a gente está nesse período de adaptação, você pode utilizar então tanto o que eu falei nas outras plantões, tanto a parte analógica, que é a nossa querida tabela, ou a parte do BI que já tem algumas informações. A professora Silvia. A Silvia pergunta o seguinte, que é um pouco, acho que é a pergunta da Cláudia, que é como faremos para avaliar, dar nota pela plataforma? No BI só aparece se o aluno entrou ou o tempo, mas não tem uma nota. É isso mesmo. Então, neste caso, é um pouco do que eu respondi para a Cláudia, a Silvia. Pela plataforma, a gente não vai ter como avaliar, não tem um lugar que você fala assim, ah, esse aluno, esse aluno, porque o professor não tem esse perfil liberado das suas turmas, ele tem o perfil individual, assim como o aluno tem o perfil dele. O único lugar que a gente consegue avaliar é o BI, que é como você falou, mostra se o aluno entrou, mostra o tempo que ele ficou e mostra as lições que ele concluiu. Então, se você for, por exemplo, utilizar pelo BI, você pode fazer essa contagem de quantas lições ele concluiu. E aí, eu reforço o exemplo que eu passei para a Cláudia. Se nós estamos utilizando a plataforma por quatro semanas, é interessante que o aluno tenha concluído, no mínimo, quatro lições. Se ele fez a mais, ok, mas o mínimo seriam quatro, de acordo se é uma lição por semana. Outra coisa que pode ser verificada é aquele tutorial que eu falei que tem lá no nosso link no Drive e eu mostrei aqui mais cedo, que é de você verificar o progresso e meta do nosso estudante. Então, ali você consegue verificar se a meta dele da lição é 80%, é 70%, como é que está o desempenho dele nas lições. Ele está fazendo essas lições muito rápidas, ele está demorando muito na mesma lição e até aí que a gente já consegue identificar as dificuldades dos nossos estudantes ou até mesmo as facilidades. Você vai ver que um aluno às vezes está no nível errado porque está fazendo tudo muito rápido. Eu acho, e sobre o documento é aquilo que eu já tinha dito também e reforço, nós estamos aguardando o oficial, mas enquanto isso a gente vai se preparando porque é o nosso jeito, é o nosso modo professor de operar, que eu já vou aqui coletando os dados que eu tenho para depois ver como eu transformo isso em nota. Tá certo? Acho que respondi tudo, se eu ver qualquer coisa, só mandar. Agora a pergunta da Denise. Denise disse que não há dúvidas e obrigada. Obrigada a você, Denise. E o Jefferson. Jefferson tem três questionamentos, vamos lá. O primeiro, como será realizada a avaliação dos alunos se eles só fazem as atividades da plataforma? Então eles serão avaliados pelas atividades que produzem na plataforma. Lembrando que a plataforma ela faz, ela cumpre os requisitos de trabalhar as quatro habilidades que a gente às vezes pena muito para que o aluno faça, por exemplo, o speaking em sala de aula. Então a gente tem conseguido com que os alunos pratiquem e há essas quatro habilidades para serem avaliadas. Então a cada lição concluída a gente garante que o aluno pelo menos trabalhou de duas a três habilidades por lição. Então é um modo de avaliá-lo de acordo com o desempenho, de acordo com a quantidade de lições realizadas e o desempenho em cada uma delas. É uma sugestão. Mas de oficialmente o documento para a gente normalizar algumas coisas, ele, como eu disse, está em construção. Mas enquanto isso a gente pode ir usando a nossa prática e o nosso know-how para ir já construindo o processo de avaliação dos nossos estudantes. Como faço para realizar o fechamento do bimestre se não consigo realizar o acompanhamento das atividades realizadas e se não tem mais trabalhos a serem passados para os alunos? É aquilo que eu falei. Então tem como você conseguir verificar as atividades realizadas tanto no BI quanto individualmente. Então não tinha um dia em que a gente ou dava uma atividade coletiva ou era uma apresentação dos estudantes ou a gente chamava por exemplo nos mais distantes para avistar caderno um exemplo. Então o que acontece? Agora você pode ir na aula em que o aluno está no percurso individual dele cada um dispositivo você pode ir chamando pode sentar com o aluno e verificar eu gostaria que você me mostrasse o seu desempenho para ver como é que está aí você vê por exemplo lá está 90% lá está 72% lá está 99% essa porcentagem a plataforma ainda não mostra o BI mas a plataforma mostra então é um jeito de você também verificar nesse momento se há qualidade junto com a realização das atividades porque às vezes pode mostrar no BI que o aluno fez 5, 6 lições até mais do que o previsto por exemplo mas e a qualidade do aproveitamento aí você vai lá e vê que está tudo 70% 1%, 75% não que seja ruim mas é assim o que pode ser feito para melhorar então esse processo esse fechamento do BMS esse processo de avaliação ele já pode acontecer de acordo com os dados que nós temos disponíveis ele pode como eu falei e vou me repetir aqui algumas vezes pode ser de forma analógica que é o nosso famoso papel é lá as nossas anotações de tabela ou como também pode ser em relação aos dados que o BI e a plataforma nos fornecem sem contar que também quem conhece melhor os nossos alunos do que a gente mesmo terceiro ponto caso o corpo discente queira realizar as atividades da plataforma em casa e não fazer nada em sala como proceder aí a gente precisa conscientizar os nossos estudantes é aquilo que eu que eu falei numa outra pergunta em relação ao aluno querer fazer a mais então se o aluno tem interesse lembrando que a meta o mínimo é de uma lição pensando que tudo que já foi calculado é que o aluno dependendo do nível de proficiência de habilidade em relação também ao uso do digital ele pode levar entre 30 e 35 minutos para realizar uma lição dependendo do tamanho da lição ela pode levar menos uma média então pensando neste tempo foi estabelecida uma meta de uma lição por semana mas tem um aluno que tem muita facilidade e ele vai fazer duas ou três lições por aula ok e tem um aluno que tem dificuldade ele vai levar os 45 minutos todos ali ou talvez deixe não termine naquela aula e precise de mais alguns minutos na aula seguinte para finalizar uma lição isso pode acontecer também pode o aluno que tem dificuldade não conseguiu terminar a lição a gente já entende já uma justificativa ali né de porque que ele não terminou e o professor melhor do que ninguém sabe é porque está lá acompanhando o estudante que fez mais lições ele eu quero ir para casa eu quero continuar estudando em casa eu posso pode porque a plataforma tem bastante material disponível para os nossos estudantes então se ele quiser estudar além do que o mínimo previsto pode liberar o que não pode ele fala assim a lição de hoje eu fiz ontem na minha casa então não porque a meta não é nem pela questão da meta a intenção é conscientizar os nossos estudantes que a proposta é que ele realize uma lição em sala se ele fez uma lição em casa porque ele quis ou porque ele achou que ia poder trocar ele eu sou errado e ele vai ter que fazer a de hoje em sala porque essa é a proposta é ali que você vê o aluno praticando ele faz a troca com os outros estudantes tira dúvida com você enfim esse processo de aprendizagem ele precisa acontecer e começar em sala ele pode continuar depois em outro lugar na escola em casa enfim mas ele precisa começar na escola então lembrar os estudantes que eles podem fazer a mais se quiserem mas ao menos garantir que uma lição seja feita em sala nesse momento de alternância de aula de uma espelhada e outra eles nos próprios dispositivos acho que eu esclareci então as suas três dúvidas vamos para a última da Sandra e ela pergunta o seguinte não estou conseguindo acessar e acompanhar o acesso dos estudantes daí eu vou aproveitar e vou reforçar com você Sandra se for o acompanhamento feito dentro da sua plataforma você consegue visualizar os outros estudantes não, não consegue você precisa ir por esses dois caminhos ou dentro do nosso BI que reforço está em construção mas ali você consegue bater com o físico o seu controle manual e ter uma noção mais ou menos e você também consegue verificar pela plataforma do estudante dar uma passada ali enquanto a gente caminha em sala verificar deixa abrir para mim o seu progresso de metas para ver se está batendo com o que eu tenho e é um jeito também de você acompanhar saber se ele está de fato terminando as lições se o desempenho dele está bacana se é um aluno que tem dificuldades se é um aluno que tem muita facilidade talvez precise até trocar de nível então eu acho que é isso a gente acho que eu respondi a sua dúvida e também respondi a dúvida de todos que estavam na a Marisa colocou aqui a pergunta que eu iria fazer já foi respondida tá certo tá ok Marisa pessoal eu acho que é isso né a gente eu tirei um pouco das dúvidas hoje os presentes tinham poucas dúvidas geralmente no plantão a gente tem bastante professor que entra tira dúvida e aproveita e já vai para outra demanda hoje nós tivemos então e é curioso porque hoje quarta-feira é o dia que mais foi votado né esse horário é o horário que mais foi votado no grupo mas talvez acho que algo que a gente menos teve adesão de participação ao vivo mas nós tivemos em torno de 15 perguntas que foram mandadas no formulário e elas estão todas respondidas e então eu vou assim que a gente terminar aqui o horário do plantão eu vou editar nem sei se essa parte vai aparecer no vídeo eu vou editar para que quem não pôde participar no ao vivo mas teve a sua pergunta respondida possa então tirar essa dúvida tá certo para você Marisa e Cláudia que ainda estão por aqui se vocês tiverem dúvidas aproveitem o momento se não tiverem tiverem outras demandas a gente pode encerrar tá bem? tá ok obrigada imagina Cláudia precisando obrigada Marisa obrigada obrigada a vocês até mais bye 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 boa tarde Helena tudo bem? você me ouve? tô tô ouvindo tá ouvindo? tô alunos que não estão fazendo o curso eles fizeram a prova de nivelamento mas não deram continuidade eu preciso fazer algum apontamento? você tá falando do Prontos Pro Mundo não da plataforma Education First não do Education First ah tá tá bom do Prontos Pro Mundo o aluno que fez o teste de nivelamento não tá fazendo o curso mas porque ele não quer isso porque na verdade tem alguns até que começaram mas agora eles estão mais frequentando tá então o que que acontece tem dois movimentos que podem ser feitos até dia 14 então esses alunos estão aí num limite se eles pararam de frequentar mas ainda tem interesse eles podem entrar de novo lá pelo card pra poder ser reenturmado porque aquela turma que eles estavam já teve uma quantidade muito alta de faltas então eles precisam ser reenturmados pra meio que começar o curso novamente aí eles terão a chance de participar mais lá pro fim do ano agora o aluno que começou participou e não tem interesse em continuar ele precisa preencher a carta de desistência tá na rede 58 os coordenadores receberam esse modelo de carta e essa carta precisa ser anexada no prontuário deles porque quando começar a movimentação e tudo mais eles vão dizer ah meu filho não teve essa oportunidade aí a escola precisa estar respaldada e dizer assim ó teve sim é que vocês desistiram então é só isso e no caso de professor se tiver qual procedimento? professor que desistiu do curso é a mesma coisa tem um modelinho de carta e daí se você quiser eu também posso te enviar me chama no privado tem um modelinho específico pra quem é professor e é a mesma coisa se não tem interesse em continuar precisa não esse não esse eu não fiz na rede esse eu deixei pra quem me procurou no particular porque foram poucos né e aí o modelinho é pouca coisa que muda mas é diferente porque não precisa do responsável né do professor mas aí ele também faz e deixa na pasta no prontuário do professor na sede dele né e daí fica lá arquivado e aí ele para de frequentar o curso e acaba por ausência né perdendo a vaga tá certo eu vou te mandar então eu vou pedir então eu vou te chamar no teu ano privado então tá ok então me chama que eu te mando lá tá bom então muito obrigada imagina disponha tá bom então